A tentativa de furto foi na última madrugada na região do Garavelo B, que fica ainda em Goiânia. E ó, aqui é o buraco onde esses ladrões teriam furado primeiro. Agora, essa casa aqui, gente, é uma casa abandonada. E o que chama atenção até da nossa equipe é o seguinte, ali na frente, ó, tem um portão. E esse portão, ele é de fácil acesso pra quem quer pular o portão. Mas mesmo assim, eles queriam trabalho, viu, antes de furtar o poço de combustíveis. Eles entraram na casa, furaram esse buraco aqui, usando o equipamento que a gente vai mostrar daqui a pouco, e vieram aqui onde tem um muro. Este muro, ele dá acesso ao posto. Só que aqui em cima tem uma cerca elétrica, então eles vieram e furaram um outro buraco aqui embaixo. Aqui já é dentro do poço de combustíveis, um local onde é um banheiro. Esse buraco aqui, gente, dá acesso a um outro cômodo e acesso à parte externa onde fica essa casa abandonada. Ali na frente, nós temos uma bateria e também um pano, uma espécie de pano, que de acordo com a polícia, possivelmente, eles estavam utilizando pra tentar abafar o barulho, né? E a bateria, gente, é disso aqui, ó, dessa furadeira. Eles furaram, então, esses buracos, entraram por aqui, utilizaram a furadeira, ainda esta alavanca, e ao lado da alavanca tem uma chave de fendas. Nós escutamos um barulho, né, estava bem forte, como se fossem umas alavancas tentando quebrar uma parede. Aí a gente até chamou umas pessoas pra poder escutar, pra ver se realmente é o que a gente estava escutando. Aí começou a ficar mais forte ainda, aí foi onde a gente resolveu chamar a polícia, né? Agora, vou mostrar pra você, que está em casa, o que aconteceu nesse lugar aqui, até a gente não está entendendo. Bem aqui, tem um local que, qual é a pessoa que passa por aqui e sabe, possivelmente, aqui pra depositar algo. Se eles estavam procurando um cofre, teriam que ir por aqui, né? Mas não, eles escolheram essa parede. Mas olha só, essa parede, há o que dá. Se eu e o Serginho vier aqui pro outro lado, gente, essa parede estaria aqui, ó. Pro lado de fora do posto, não tem nenhum cofre. Então, possivelmente, eles nem sabiam o que estavam fazendo aqui neste lugar. Se deram muito mal. Um homem estava aqui do lado de fora, em um veículo, ainda não identificado pela polícia. Dois entraram aqui, fizeram essa bagunça. Dos três indivíduos, um estava em veículo e dois fugiram a pé. Um foi pra um lado e o outro veio aqui pra essa região do Residencial Garavelo Parque. Aqui mesmo terminou a história de crime deste homem, que também já tinha passagens por furto e tinha 32 anos. Quando as equipes chegaram, já foram recebidos com disparos de armas de fogo. Os meios imediatamente solicitou apoio. A equipe de CPE deslocou rapidamente para o local e deparou com esse elemento aí armado, com a pistola calibre 9mm, uso restrito, não acatando a ordem de prisão, optando pelo confronto. Infelizmente, ele veio a óbito no local.